Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que está participando dos grupos de WhatsApp. Muito legal, pessoal, muito obrigado por vocês ajudarem o crescimento do canal. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a energia da pessoa, traga a energia da pessoa pra cá e vamos descobrir juntinhos se essa pessoa que você tem sentimentos vai te procurar, tá bom? Bom, quero agradecer a todo mundo mesmo em geral por mais um ano, mais um ano no canal aqui. Muito legal, gente. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá? Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa também, tá bom? Bom, as três opções estão feitas. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentalize a opção que você mais se adaptar aí, a que você mais sentir energia. Eu vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Bom, afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1. Eu vou dar pausa, não. Você dê a pausa para você fazer a sua escolha, tá bom? Vamos lá para quem escolheu a pedrinha branca, gente. A opção número 1. Se essa pessoa vai te procurar. Mentalize essa pessoa que você tem sentimentos. Traga a energia dela para cá e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. É, o canal da Coruja. Quero mandar alô ao pessoal do Maranhão, pessoal de Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, Nomenal, pessoal participando em peso do canal, pessoal de Portugal. Bom, para quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Vejo que sim, gente. Essa pessoa vai te procurar, tá? É uma pessoa que ela vai conseguir construir tudo na vida dela diferente. E ela está com o coração curado, tá? E tem muito amor por você. Por isso eu digo que essa pessoa vai te procurar sim, tá? Essa pessoa te procura porque hoje, hoje ela sabe que tem amor por você. A flecha do cupido pegou essa pessoa. interna, se essa pessoa está com o sentimento por você, ela vai te mandar uma mensagem de longe, ela não está com você no momento. Muitas pessoas que escolheram essa opção estão separadas, afastadas, tá? Essa pessoa está com muita confiança que vai realmente resolver tudo na vida dela, tá, gente? E ela está com um ponto de vista diferente. Ela sabe que te ama. Longe de você ela fica mal. É uma pessoa que não sabe o que faz quando está longe de você. Por isso que eu falo pra você que essa pessoa está com o coração partido longe de você. E tem medo de te perder. E sabe que tem que tomar uma decisão para que ela possa voltar pra sua vida, tá? Eu vejo que essa pessoa vai se doar, vai se dedicar, vai começar um trabalho pra poder voltar pra sua vida. Vai trabalhar nessa situação pra poder voltar pra sua vida. Pra ter um início, um reinício. Essa pessoa está com uma energia de superar qualquer obstáculo pra ter você na vida dela novamente, tá? É uma pessoa que quer um reinício, uma reconciliação com o amor, com muito carinho, com muito desejo, tá? Por isso eu digo pra você que essa pessoa tem desejo por você e são desejos reais, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer ter triunfo com você. E vejo ela conseguindo isso porque o momento é muito favorável pra você realmente renovar a sua energia. É um novo início na sua vida no início dessa pessoa. Junto com essa pessoa. E juntos vocês vão achar um caminho para poder ser seguido, tá? Por quê? Porque aqui houve uma separação, tá? Pra maioria das pessoas que escolheram essa opção. E aqui vai haver uma reconciliação entre vocês. Por quê? Eu vejo essa pessoa querendo concretizar uma família ao seu lado. Essa pessoa, ela vai te fazer um convite de um relacionamento mais sério. seja noivado, namoro, casamento, morar junto. Aqui vai haver um convite pra maioria das pessoas, tá bom? Não combinou com a sua energia porque são muitas pessoas? Por isso a importância de fazer uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços de especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal e ativando o sininho e deixando seu like. Opção 2, a pedrinha marrom. se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza aí, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Será que vai? Canal Enigma do Oriente, hein? Eu sou Igor Silva. Essa pessoa vai te procurar? Pra você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa vai te procurar. Gente, a pessoa, ela está realmente querendo uma mudança na vida dela, ela está realmente querendo contemplar esse amor que ela sente por você, tá? Aqui existe amor, desejo, e ela quer se comunicar com você pra renovar as coisas. Você está dia e noite no pensamento dessa pessoa. Vejo ela te mandando uma notícia, uma mensagem movida pelo desejo. E não demora. Vai haver uma comunicação de uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz. Essa notícia vai haver com vai ter a ver com uma reconciliação, uma estrutura, uma estabilidade pra vocês. Por quê? Essa pessoa descobriu que você é o amor na vida dela. Ela descobriu que tem sentimento por você e ela vai te propor um compromisso movida por esse amor. Aqui é uma reconciliação, não tem outra, pessoal. Aqui essa pessoa quer se reconciliar com você. Por quê? Houve um término, houve uma finalização, essa pessoa realmente descobriu que te ama e esse sentimento só cresce, tá? E vejo você celebrando com essa pessoa esse relacionamento. Essa pessoa estava insegura, só que agora eu vejo que ela parou, pensou com clareza e por isso vai deixar essa paixão, esse amor florescer, tá? Para muitas pessoas aqui, pessoal, essa pessoa pode estar saindo de uma relação aí, tá? Pode ter sido um triângulo, porém, essa pessoa está sozinha e vai te dar uma oportunidade. Para quem não é triângulo, essa pessoa vai se envolver emocionalmente com você de uma forma mais ampla, mais séria, tá? Parabéns para quem pensou numa pessoa, se ela vai te procurar, aqui é certo ela te procurar. É uma nova energia, é um novo ciclo iniciando aqui. Não combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção 3, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa vai te procurar, canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce. Aqui vai haver procura rápida, tá, gente? A pessoa estava parada, mas a pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, opção 3, e se vai haver procura. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos que vamos, hein, pessoal? Igor Silva, essa pessoa vai me procurar? Gente, vai te mandar notícias, vai querer mudar essa situação, mas é uma coisa lenta, mas vai ter um reviravolta nessa situação. Essa pessoa vai te procurar, ela vai ofertar o amor dela, vai dizer o que ela sente, ela vai se abrir pra você. Só que essa pessoa é uma pessoa que age com cautela, ela só age com segurança, tá bom? Por isso que é uma pessoa tão parada, uma pessoa tão devagar, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa vai te mandar notícia, vai querer conversar com você pra botar as coisas em pratos limpos, tá, gente? Essa pessoa está afastada com você, sentindo amor com você. É uma pessoa que ela não perdeu a esperança e vai trabalhar pra poder realmente voltar pra sua vida. Vejo que essa pessoa vai querer conversar com você, vocês terminaram, houve um afastamento, tá? Mas realmente eu acredito que essa pessoa e você tem uma ligação muito forte. Sai muita carta de racionalidade aqui. Por isso eu vejo que essa pessoa ela vai realmente te dar uma oportunidade pra vocês poderem, sim, ter esse amor. Mas é uma pessoa que ela vai precisar que você entenda que ela está saindo de um arrependimento, que ela está querendo se corrigir. Então vai depender muito de você se você vai aceitar o perdão que essa pessoa vai te dar, tá? Que essa pessoa vai te dar não, vai te pedir, desculpa. Essa pessoa vai te pedir perdão movida por esse amor, tá? Aí cabe a você decidir ou não. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, deixe o seu like e se inscreva no canal.